Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estamos começando mais um dia de serviço, não é mesmo? São exatamente cinco e meia da manhã do dia sábado, 27 de fevereiro de 2021. Estamos começando mais um dia de trabalho às cinco e meia da manhã e hoje eu separei duas cores maravilhosas da Eco Brasil para estar produzindo aí para a minha pronta entrega. Então, eu separei a cor bege, que é a cor 36, tá? E o rosa 22, tá, pessoal? Cada novelo desse aqui contém 580 metros, o que equivale, o que é equivalente, melhor dizendo, a 700 gramas, tá? E vou usar também o multicolor da Eco Brasil verde mesclado, tá? Não sei se eu vou fazer o jogo de hoje com o quadradinho da vovó ou com florzinha, eu ainda não decidi, tá? Porém, eu vou estar utilizando a sobrinha desse multicolor aqui da Eco Brasil, tá? Sem rótulo já, tá? Mas depois na descrição do vídeo eu coloco a numeração dessa cor aqui, que é mescla de rosa, tá? Então, acho que combina. O que vocês acham? Não sei, mas bora lá. Então, vou começar agora a minha produção de sábado, né? Então, bora lá produzir, iniciar pelo menos a produção e eu já volto para mostrar para vocês como que está ficando o trabalho de hoje. Então, partiu, se inscreve aí no canal, super like no vídeo para ajudar no engajamento, olha a minha voz como tá ruca de sono ainda, gente, mas tem que trabalhar. Então, bora lá trabalhar, daqui a pouco a gente volta para ver como que tá iniciando as peças aí, se a gente vai gostar ou não, tá bom, pessoal? Bora trabalhar e eu já volto. Bom, pessoal, são sete horas da manhã. Já fiz duas bases, por quê? Duas bases com três square. Eu vou fazer dois tapetes de pia, tá? Dois tapetes de pia e a tampa do vaso. Só que como eu acordei muito cedo, são sete horas, eu vou parar um pouquinho agora, vou comer uma pizza, um cafezinho preto e aí eu já volto com todas as bases prontas para a gente começar aí a produção de hoje, aliás, já começamos, né? Olha que lindo esses multicolor da Eco Brasil, gente, muito bonito, muito bonito mesmo. Então, duas bases prontas e agora partiu tomar café da manhã com vocês e já volto. Então, bora lá. Oito e trinta e dois da manhã, voltei com as minhas três bases prontas, trabalhada na cor bege do Eco Brasil. O bege é a cor, ó, trinta e seis, tá? Trinta e seis, anotem aí pra você fazer essa combinação de cor, tá? Então, as três bases estão prontas, porém, gente, eu queria mostrar um detalhe aqui pra vocês. Pra vocês que sempre fazem o jogo Mari, vocês sempre colocam a parte oval assim, né? O primeiro bloquinho dentro do leque, o segundo bloquinho nesse espaço, o terceiro em cima do segundo ponto desse bloco, o quarto aqui no espaço e o quinto dentro do leque. Porém, gente, eu não sei se é só eu, só que parece, ó, que fica meio, que fica meio torto, tão vendo? Aqui, não parece que tá torto? Fica aparentemente meio que torto a peça, eu não sei se a de vocês também fica. Então, pra isso não acontecer, eu fiz essa, a tampa assim pra mostrar pra vocês. Mas, as minhas bases da, dos tapetes da pia, olha como eu fiz. Eu vou tirar um aqui pra mostrar apenas uma unidade certinha. Eu fiz assim, ó. Vamos aproximar um pouco a imagem, gente? Aqui. Ó, o primeiro bloco da parte oval dentro do leque, pulei um ponto, fiz o segundo bloco no terceiro ponto do leque, aí, o terceiro grupo em cima do segundo ponto desse grupo aqui do meio, duas correntes, quarto grupo aqui, ó, no primeiro ponto desse outro leque e o quinto grupo dentro desse outro leque. Vamos comparar com a tampa do vaso, olha. Tampa do vaso, agora eu vou tirar o zoom, tá? Ó, a tampa do vaso é aqui dentro do leque, dentro do espaço. Aqui eu fiz diferente, olha. Parece que fica mais reto, gente. Aqui, eu não tô falando a parte oval, mas olha aqui. Parece que fica mais bonito, tá? Então, por esse motivo, eu tô mudando um pouco o tapete, tá? Então, eu fiz duas bases, ó, do mesmo tamanho, tá? E fiz igual, ó. Aqui na parte oval, vocês percebem? Deixa eu mostrar melhor, ó. Tira um print pra vocês guardar aí pra vocês, ó. Fica mais bonito, gente. Não fica assim, ó. Ó, ó. Esse aspecto que parece que fica torto aqui, eu não sei se é só eu que percebo isso, mas eu percebo. Então, eu resolvi tirar. Então, minha base do tapete da pia, as bases, né? Eu tenho duas. Então, as minhas bases, ó. Deixa eu pôr uma em cima da outra certinho. Ó, de uma pontinha. Vou medir só um, né, gente? Porque senão atrapalha vocês, né? Ó, dessa pontinha até outra pontinha, ó. Quarenta e três, tá? Quarenta e três centímetros com cinco carreiras trabalhado na cor beige. Tampa do vaso também tem cinco carreiras, tá? A minha tampa até agora está medindo, ó. Conseguem ver, gente, ó? Deixa eu puxar assim. Ó. Trinta e quatro, tá? Lala, quanto que tá pesando a base sua? Gente, eu não pesei até agora, mas vamos pesar, porque eu tenho certeza que tem gente aí que nunca fez... Ou quer fazer com sobra de linha e não sabe se o material que tá disponível em casa vai dar, né? Então, bora tirar a dúvida. Balancinha zerada. Vamos zerar ela novamente, ó. Gente, eu tenho que comprar outra balança pra mim. Tem hora que ela fica tão doida que parece o Batman, sabe? Mas nada que a gente não possa resolver. Vou pegar aqui a minha bandejinha pra medir e já volto. Balança zerada. Vou colocar aqui uma tampinha de Tupperware, tá? Então, a tampa do vaso, a base, gente, quanto que vai pesar? Setenta e duas gramas, tá? A base. Um tapete de pia. Olha que diferença vai dar de um pro outro. Sempre dá, gente. Noventa e cinco. E o outro... Noventa e quatro. Tá? Noventa e cinco, outro noventa e quatro. As duas bases do tapete de pia deu um e oitenta e nove, cento e oitenta e nove. Só que lembra que já tem o multicolor ali, tá? Não é? E as três bases, duzentas e sessenta e uma gramas, tá? Agora, o que que eu vou tá fazendo, meus amores? Eu vou estar passando, em cada peça dessa, cinco carreiras na cor rosa vinte e dois do Eco Brasil, tá? Aí, eu volto pra gente medir e pesar tudo novamente. Então, eu vou lá e já volto aqui com vocês. Não esquece, deixa o super like aí no vídeo. Meio dia e meio, galerinha do canal. E como nós estamos, estamos assim com essa lindeza de jogo de banheiro. As três peças, ó. Já passado a carreira do rosa vinte e dois do Eco Brasil. Vou colocar vocês aqui no pedestal pra gente conversar um pouquinho e a gente ver como que tá ficando o nosso joguinho de banheiro, tá? Então, começamos de manhã cedo. Já são meio de meia, já limpei casa, fiz almoço, lavei roupa. E como que tá nosso tapete? Tá assim, gente, olha. Deixa eu baixar a imagem e levantar a câmera pra vocês visualizar que coisa mais querida que tá. Tá assim, ó. Então, eu já fiz em todas as bases as cinco carreiras com rosa. Vinte e dois da Barbante Soberano. Os dois tapetes, ó, tá do mesmo tamanhinho. Pouca coisa, ó, milímetro, tá? De diferença um do outro. E a tampa também, tá? Vamos estar, então, pesando essas bases. Porque tem gente que gosta de saber como que tá mudando as coisas, né? Então, vamos zerar nossa balancinha. Vou só zerar ela aqui e já volto. Balancinha zerada. Colocamos a bandejinha. Zeramos novamente. Vamos começar pela tampinha do vaso, tá? Com dois square. Até agora, ó, já foi gasto ao todo cento e cinquenta e sete gramas, tá? Tá? Um dos tapetes da pia, então, vamos pesar. Um deles, ó. Cento e noventa, tá? E a segunda base do outro tapete da pia... Vamos ver se vai dar muita diferença entre um e outro. Cento e noventa e quatro, tá? Esse aqui tá quatro gramas mais pesado do que um. E as três bases até agora, pessoal, ó. Vou colocar as três bases aqui, a tampa, tá? As três bases. Quinhentas e trinta e oito gramas de barbante gasto até agora. Barbante multicolor também, tá? Lembrando, pessoal, que eu já expliquei aqui no canal pra vocês... Como fazer a continha pra saber quanto de material foi gasto em reais, né? No caso, você pega o valor que você gastou ao peso do barbante e divide pelo... Pega o valor que você pagou no barbante e divide pelo peso do rolo. Vai dar em grama, uma grama, quanto que vale uma grama em reais. Aí você multiplica depois pelo valor gasto. Nessas três bases aqui de multicolor, ó... Tem três bases, né? Duas com três square e a tampa com dois square. Nessas três bases, eu gastei aqui seis e cinquenta de multicolor, tá? Seis e cinquenta. Depois, eu vou tá vendo quanto que eu vou gastar no barbante pra assim eu juntar tudo e ver quanto que eu gastei ao todo de material. Porque, lembrando, o multicolor, ele é um pouquinho mais caro do que o barbante. Como dessa vez eu não quis fazer o square aqui no centro de barbante, sim, de multicolor pra agregar um pouco a mais o valor do meu lucro... Então, tem que contar isso também, tá? Então, agora, pessoal, eu vou voltar a trabalhar na cor bege, tá? Da Soberano. Que é a cor trinta e seis. E depois, vou voltar com rosa vinte e dois. E vou finalizar as três peças de uma vez. E já vou trazer aqui pra vocês antes de eu colocar as pérolas, tá? Porque após você colocar a pérola, querendo, não vai dar umas graminhas de diferença. A pérola, minhas etiquetas, tag, tudo isso aí pesa depois quando junta tudo no contexto, tá bom? Então, agora, é meio-dia e trinta e quatro. Eu vou terminar essa encomenda. Essa encomenda não, essa pronta entrega. Já pra colocar hoje ainda no meu grupo de venda. E ver se eu consigo vender até segunda-feira. Então, partiu terminar esse jogo. E eu já volto aqui com vocês pra mostrar o resultado final de todas essas peças prontinhas pra vocês. Então, bora lá! Já se inscreve aí no canal e deixa o super like no vídeo. Voltei, meus amores, com as três peças finalizadas. E olha que lindo, gente, que ficou o meu kit banheiro Mari na cor rosa 22 e a cor bege 36 do Eco Brasil. Olha isso, Brasil, que coisa mais linda, mais amada, mais querida do mundo. Gente, finalizado, então, às cinco horas da tarde, tá? Então, finalizei ele, agora são cinco e dez. É, e eu já trouxe aqui o material. O que sobrou do rosa de 580 metros? Sobrou esse pouquinho aqui. Com esse pouquinho você consegue, sim, fazer o porta-papel de dois rolinhos do jogo Mari. Então, eu vou tá guardando e quando eu tiver um tempinho eu vou fazer uns porta-papel higiênico pra tá vendendo ou porta-pano de prato também. E o bege, pessoal, eu vou pegar ele aqui. Olha só, mal cheguei, nem cheguei na metade do rolo, tá? Mas eu vou considerar que eu usei um rolo completo e a metade do bege, tá? Pra ficar mais fácil vocês entenderem. Mas menos da metade. Então, se você quer fazer um jogo com dois tapetes de pia e a tampa, ó. Dois novelos de Eco Brasil de 580 metros vai dar e vai sobrar aí pra você fazer a sua peça, tá? Valor de material investido total nas três peças foi de R$34,20, tá? Eu investi R$34,20, sendo R$18,50 do rosa, R$9,25 da metade desse rolo aqui, porque o rolo é R$18,50. Eu tô pagando agora R$18,50 aqui na região de Joinville. Então, R$18,50. A metade, então, é R$9,25. R$18,50 porque eu usei quase tudo, então vamos considerar. E os multicolor, gente, nas três bases eu gasto o total de R$6,50, contando já com a pérolazinha, tá? Até a pérola eu cobro também, tá, gente? Então, R$6,50. Total pra fazer essas três peças, R$34,20, tá? Vamos ver as peças primeiro. Eu vou tirar aqui essas duas de cima pra mostrar pra vocês. Olha, que coisa mais linda essa combinação de cor. Gente, amiga do print, fica à vontade. Olha que belezura, gente. Lala, quanto mediu o teu tapete, Mari? Bora ver agora, gente. Eu não medi ainda, sou sincera. De uma ponta a outra e na risca, R$70,50. Vamos virar ele aqui pra vocês verem a largura também, tá? De uma ponta a outra, R$52,70 na risca e R$52,00 de largura. Ficou até mais largo do que o normal, tá? Então, eu tenho um aqui, tenho mais um. Engraçado, gente, que eu fiz a mesma quantidade de carreira e um ficou mais maiorzinho do que o outro. Esse aqui, que tá em cima agora, ele é maior. Pouca coisa, mas ele é maior. Quer ver? Eu vou medir pra vocês. Esse aqui, ó. 72, tá? O outro tem 70. Esse tem 72. E de largura, 52. A largura ficou a mesma, só ficou dois centímetros maiorzinho um do outro, tá? Então, tá aqui, ó. Os dois tapetes da pia bem sentadinho. Ah, lembrei, gente. Lembra que eu falei no início que eu ia fazer assim, ó? Essa parte aqui, ó. Que eu não coloquei igual a Josi faz lá aqui, ó. Que ela bota aqui no espaço, ó. E aqui eu não usei os espaços. Eu usei os pontos altos pra fazer. Olha como ficou. Ele não ficou deformado, porque o meu, quando eu faço igual a ela ensinou, igual a Josi Paulo ensinou, o meu, ele fica meio torto pra um lado. Olha, do jeito que eu bolei agora, ele não fica, pessoal, tá vendo? Então, o primeiro motivo é dentro do leque. O segundo motivo é no último ponto alto do leque. O terceiro é naquele mesmo que ela bota no segundo ponto do grupinho de três. O quarto motivo é no primeiro ponto do leque. E o quinto é dentro do leque. Do mesmo jeito, você faz aqui do outro lado, dá certinho. Teu tapete vai ficar idêntico dos dois lados, tá? Então, tô aqui com as minhas duas belezuras. Tampa do vaso é igual o tapete, só que é menor, né? Com dois squares. Ó, o aqui eu já fiz pela videoaula dela. Entrando aqui dentro, ó. Pra mim que ele fica torto. Gente, não tô falando mal da videoaula, pelo amor de Deus. Mas é porque a minha tensão de ponto, ó, ele fica puxando pra um lado, ó. Ele fica estranho. Aí, por dentro eu fiz a redinha em rosa, porque a cor rosa foi a que eu mais utilizei, né? Fiz a redinha, ó, bonitinha. Medi, coloquei a pérola, tudo certinho. Também fiz a mesma quantidade de carreiras. Cinco carreiras em bege, cinco em rosa. A fechado no bege e o bico. Tudo igualzinho, tá, meus amores? Tudo igual. Vocês querem... Agora vamos tá pesando, então, o nosso joguinho de banheiro pra ver quanto que pesou tudo de material, né? Lembrando que depois só que eu coloco a etiqueta, tá? Depois das informações de peso, aí sim eu coloco as etiquetas e as tags. Antes não, porque aí vai, querendo ou não, vai dar diferença aí na hora de pesar as peças, tá? Então, eu tenho aqui as três peças, ó. O barbante e vou pegar a balancinha e já volto. E como passe de mágica, já estamos com a balancinha zeradinha. Ó, já tá pirando de novo, gente. É só dar uma regulada nela que ela volta. Já aprendi, andei lendo um pouco de manual de balança pra aprender. Coloquei minha caixinha. Vou pesar as três peças de uma vez, tá? Pra matar a curiosidade de vocês. 911 gramas no total, tá? 911. Eu vou até anotar também aqui. 911 gramas. Aí, o que que você vai me falar? A tampa, olha lá. A tampinha, 200, 300 gramas. Tá, a tampinha. 300. Um tapete. 310. O outro tapete. 302. Beleza, meus amores? Tudo certinho? Tudo beleza pra vocês? Então, vamos falar agora em valores de venda. Que é o mais importante pra todo mundo que tá começando agora no crochê. Que vem assistir os vlogs e querendo ajuda pra saber quanto que vai cobrar. num kitzinho desse, né, gente? Porque, assim, você pode falar, mas é um jogo rápido. Eu fiquei o dia inteiro, gente, pra fazer. Só que eu também faço meu serviço de casa, tá? Eu não tenho uma pessoa específica pra tá me ajudando. Então, assim, valor investido nas três peças, contando o pérola, multicolor, o bege, o pink, o pink não, o rosa, 22. Valor investido foi de 34 reais e 20 centavos. Se ele não fosse de multicolor, eu ia vender ele a 120 reais, tá? Se ele não fosse. E se ele fosse, em vez de dois tapetes de pia, se ele fosse o encaixe do vaso, o tapete da pia e a tampa. E se, no lugar do bege, fosse cru? Porque, pra muitos lugares do Brasil vão concordar comigo que os barbantes coloridos são mais caros do que barbante cru, tá? São mais caros. Então, aqui, como eu falei pra vocês, um rolo desse aqui, ó, de 580 metros, a gente paga 18,50, tá? 18 reais e 50 centavos. Então, você imagina, se fosse cru, dava pra colocar ele a uns 120 reais, tava bem pago, tá, meus amores? Porém, eu vou tá vendendo ele do jeitinho que ele tá aqui, a 140. Mas por que, Lala? Porque ele é todo no fio colorido, ele é todo com multicolor, tá? E ele é dois tapetes de pia, tá? Então, eu vou vender ele a 140. Se quiser parcelar no cartão, parcela no cartão em duas vezes, tá? Mas o meu preço de venda pra esse kit aqui vai ser 140. Porque barbante tá caro pra Dedéu e vai subir mais, tá, pessoal? Pelo que os lojistas andam falando por aqui em Joinville, que vai subir barbante. Quem puder, eu tô louca pra receber meu dinheiro e das minhas encomendas da semana passada pra comprar mais material pra estocar. E assim, valor de venda 140, descontando o que eu investi, o meu lucro de hoje foi de 105 reais e 8 centavos lá na frente, tá? 105,08. Por que que eu conto até os centavos? Gente, centavos é dinheiro, tá? Para com essa 9 horas de falar que, ah, 5 centavos não é dinheiro, 10 centavos não é dinheiro. Vai juntando de 5 em 5, 10 em 10 o ano todo pra tu ver, tá? Então, valorize o seu trabalho, tá? Teve meninas que colocou no campo do comentário, Lala, eu achei tão barato aquele teu jogo de cozinha espiral por 130. Beleza, ele não teve quase uso de multicolor, foi feito tudo com sobra de linha que tava encostado aqui em casa. Então, os fios já estavam praticamente pagos. Então, pelo preço que eu vendi ele, meus amores, foi 100% de lucro em cima. Os fios já tinham sido feito outras encomendas com ele que eu já tava lucrando mais de 300% em cima. Então, eram sobras que estavam guardadas esperando uma boa vontade de mim ir lá e fazer. Então, por esse motivo. Esse aqui não, eu abri os rolos de manhã, às 5 e meia da manhã eu abri esses dois rolos pra trabalhar, tá? Então, o meu lucro hoje neles é de R$105,08, tá? Comentem aí o que vocês acharam do meu preço, mas é porque o barbante, gente, não tá barato não, tá? Não tá barato. Já vendi outro jogo que nem tinha multicolor por R$155,00, então eu acho que o preço tá muito bom, tá? E garanto pra vocês que vai ser sucesso de venda agora, essa cor agora. Tá chegando a Páscoa, bem legal, rosa, com um tonzinho de castanho claro, né? Parece, né? Mas é bege da Eco Brasil. Então, é isso. Tá bom, meus amores? Vou finalizar esse vídeo pedindo que o bom Senhor Jesus Cristo se faça presente na sua vida, na sua família, na sua casa. Que ele abençoe, te proteja e te guarde. Que ele te coloque embaixo do manto sagrado em nome de Jesus Cristo. Grande beijo, meu amor, no coração de cada um de vocês. Fica todo mundo com Deus. Super like no vídeo, comenta, compartilha. Se inscreva no canal, pede pra mãe, pro pai, pro vizinho, pra todo mundo se inscrever no canal, pra que mais pessoas tenham acesso aqui aos meus vídeos, aos nossos vídeos, aliás, aos nossos conteúdos, tá bom? Te espero amanhã cedinho aqui no canal, pra mais um dia de batalha pra honra e glória do bom Senhor Jesus. Beijinho no coração, pessoal, e até amanhã!